Na novela Renascer, em guerra, José Inocêncio decide espionar João Pedro. Fazendeiro mandará Damião ficar de olho nos passos do filho caçula. Pai e filho vão brigar. José Inocêncio terá total certeza que João Pedro o roubou, e esse sentimento será descoberto pelo filho caçula, que resolverá tirar satisfações com o pai. José Inocêncio usará palavras violentas e ofenderá João Pedro sem dó. Muito irritado, ele expulsará o filho de casa, deixando o caçula arrasado com o comportamento do pai. O fazendeiro chamará o rapaz de ladrão, e mandará que ele vá embora de sua casa. João Pedro conseguirá prosperar em suas terras, e até rivalizar com a produção do pai. O mocinho se concentrará em cultivar cacau fino, e seu lucro será tão grande quanto o de José Inocêncio. Confusão mental. O que Inácia tem em Renascer? Delírios da empregada indicam doença grave. O médico será chamado, e diagnosticará Inácia, com demência devido à idade avançada.